Olá, boa tarde. Eu vou falar de um assunto aqui que a maioria das pessoas tem dúvidas de como saber se comprar um aparelho celular, qual a melhor operadora na sua região ou que operadora que chega na sua região. Porque por mais que pareça ser incomum, é muito comum as pessoas comprarem um celular de uma operadora e depois descobrir que na região onde ela mora não tem sinal da operadora, tá? Então eu vou ensinar de uma forma simples aqui, tá? Não é um aplicativo, é um, assim, faz parte do sistema celulares, tá? E tem aplicativos para isso também, mas eu vou falar da forma mais básica, tá? Nós estamos usando aqui um telefone Samsung, mas pode ser qualquer aparelho que rode Android ou similares, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. É, aplicações, né, ó. Configurações, tá? Como é a primeira vez, a gente vai descobrir junto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Conexões de rede sem fio, tá? Aí eu venho aqui, ó. É, redes móveis, tá vendo aqui, ó. Redes móveis, né? Aí eu venho aqui, ó. É, configurações de rede, tá vendo? Aí ele tá na seleção automática, mas você pode colocar na seleção manual, tá? Que a gente vai colocar agora aqui. A gente tá configurando aqui, tá? Isso ajuda em muito você saber se na sua região pega alguma operadora, tá? A gente vai mandar ele localizar operadoras. Então ele vai listar todas as operadoras que chegam aqui nesse ponto onde eu estou, tá, ó. Aqui, particularmente, ó, já nesse ponto onde eu estou, ó. Chega claro, chega vivo, chega oi. Essa operadora aqui deve ser a Nextel, tá? Ou a Tim. Mas mesmo assim, vamos supor que eu não sei, eu venho aqui, em vez de seleção automática, eu venho aqui, procurar rede, tá vendo, ó. Procurar rede. Dá um zoom aqui, ó. Tá? Então eu vou de uma forma manual procurar redes aqui. Aí ele vai me listar todas as operadoras que chegam aqui nesse local, tá? Isso nesse ponto aqui, que de repente se eu for para o próximo da janela vai aparecer outras operadoras, né? O que ele listar aqui é que realmente chega aqui na minha região, tá? Ó, ele listou aqui, ó. Então chega a claro, a vivo, a oi, e esse que deve ser a Tim. Ou a Nextel, tá? É isso aí, gente. É uma forma básica de você descobrir sua região, tá? E se a gente vier aqui, também dá um voltar aqui, ó. Eu venho aqui, ó, para WCDMA, tá vendo, ó. Então ele só listou as operadoras CDMA. Agora eu vou colocar operadoras GSM, ó. Apenas GSM, tá vendo, ó. GSM. Dou um OK aqui, tá? Eu venho aqui, configurações de rede. Vamos ver aqui agora, procurar outras operadoras, tá? Ele tá procurando, ele vai me listar um monte de operadoras GSM aqui, que chega aqui nesse local, ó. Ele demora um pouquinho, né, que ele tá checando aqui. E existe também outros aplicativos, que ele fala assim, qual que é a melhor operadora na região? Que às vezes chega um monte de gente, mas a operadora boa só tem uma. Tá vendo? Agora a rede GSM, ó. Pode ser que apareceu mais operadoras, ó. Apareceu claro, a vivo. Esse aqui com certeza deve ser a Nextel. TIM, que não aparecia em 3G, né. E Oi. Tá vendo? Aí eu posso mesmo assim, vamos supor que eu não descobri isso aqui, eu venho aqui. Eu vou procurar rede, ó. Ele vai listar de novo, ó. Vamos até levantar aqui pra ver se ele melhora mais aqui. De repente é a posição do celular, né, ó. Tá localizando. Ele tem que achar a portadora, né, o canal de controle lá, ó. Das operadoras, né. Verificar que é uma operadora válida e classificar aqui, tá. Ó, listou aqui. Então só as mesmas aqui, ó. Tá vendo, ó. É claro. Vivo. Aqui com certeza é a Nextel. Tá com um ID aqui esquisito aqui, né. O TIM e o Oi. Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí, tá. Um abraço aí. Então você viu, né. Você classifica lá, GSM e manda listar. Ou o MTS, que é o 3G e manda listar. Se tiver o LTE, que é o 4G, se filtra por LTE. Tá bom? Um abraço a todos aí. Espero ter ajudado aí, tá. Isso ajuda em muito, tá bom. Na hora do usuário for classificar um telefone celular. Às vezes você acha um telefone bonitinho. Tem um plano bom da operadora. Aí vai comprar. Aí vai descobrir que na sua região, no seu escritório, na sua residência, no seu próprio bairro, não tem cobertura do operador que você comprou. Aí haja dor de cabeça, né, gente. Um abração aí. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, ó. Deixa a pergunta aqui no campo de perguntas, tá. Inscreva-se no nosso canal e deixa um joinha aí, tá bom. Um abração a todos aí. Boa sorte. Espero ter ajudado aí. E muito, hein. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.